Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, eu tinha outro vídeo programado pra hoje, mas acabou que não deu pra fazer ele. Então, eu vou trazer ele amanhã. Que é um vídeo pegando gold na FAL. Que, cara, tá uma arma muito delícia. Então, eu peguei alguns highlights, porque ela é muito boa. E aí, eu vou trazer esses highlights aqui pra vocês, beleza? Mas, então, no vídeo de hoje é o seguinte. É um vídeo bem rápido. É só pra mostrar todas as subs gold. Por que eu tô querendo mostrar todas as subs gold? Pra você ver se compensa pra você pegar ou não. Às vezes você quer alguma arma específica. Então, você assiste esse vídeo aqui. E aí, você decide se você quer pegar gold nessa arma ou não, beleza? Mas, cara, então. Vamos começar aqui pela AUG, ó. Sinceramente, gostei. Achei lindinha. Tem uma coisa que eu não curto muito nesse jogo. Que eles pegam as armas e eles botam elas... Tipo, uma parte preta, entendeu? Eu, algumas variantes tem essa parte preta, outras não, certo? Eu prefiro a arma inteira de gold. Inteira, inteira, inteira. Tudo, tudo. Até a mira aqui, ó. Bota a mira gold, mano. Pra mim tá ótimo. Vamos ver a P90, então. Mano, que coisa horrível. Vou falar um negócio pra vocês. A P90 é uma arma muito boa. Mas, pra pegar a camuflagem, velho. Olha isso aqui, que bosta, mano. Meu Deus, você... Nossa, você vê de relance assim, você nem fala que tem gold. Sinceramente, a camuflagem platina ficou ruim nela. A gold ficou ruim nela, mano. A gold. A gold. Até agora eu não vi nenhuma arma que ficou ruim na gold. Essa é a primeira. Então... Ih, P90... Não recomendo não, hein? Vamos ver MP5 agora. Deixa eu sair na missão suicida aqui. E aí, mano? Tudo de graça, ó. Seja feliz. MP5 vai ficar linda, velho. Tenho certeza. Nossa senhora. Olha isso, cara. Ah, não. MP5 eu gostei. Olha, seguinte. Eu gostei. Eu falei sobre o negócio da parte preta da arma. Mas isso daqui é uma exceção, viu? Porque tá muito foda esse MP5. Mano, olha isso, cara. Meu Deus do céu. Lindíssima. 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 Rapaz. Vamos pra próxima, então. Uzi. Cara, Uzi. Deram uma bufada nela esses dias. Ficou uma arma muito delicinha. Vamos dar um kill de graça pra esse cara aqui. Cara, que arminha gostosinha que ficou essa Uzi, viu? Eita. Caraca, ela ficou muito bonita, a gold. Nossa senhora. Tá sendo a minha preferida até agora. Olha isso, cara. Que isso, velho. Nossa, eu tô impressionado. Tô impressionado com essa Uzi, cara. Vamos ver a PP19 agora. Kill de graça. Kill de graça. Quem quer kill de graça? Kill de graça. Amigo. Aqui, ó. O amigo. O amigo. Aê. Vamos ver a PP19 agora. Nossa, tem que rushar porque os caras tão acabando. Ei, ei. Não, não, não. Retiro o que eu disse. Essa aqui é a melhor. Meu Deus. Olha isso aqui, cara. Rapaz, que negócio foda. Nossa. Nossa senhora. Muito, muito linda. Meu Deus do céu, mano. Caralho. Eu vou ter que ir em outra parte de terminar, beleza? Poderes de edição. Vamos cortar aí pra próxima. E é isso aí. Beleza, estamos de volta. Eu voltei com essa daqui só porque eu quero ver ela de novo, velho. Cara, que arma linda, mano. Olha isso. Isso aqui é um gold que vale a pena. Isso aqui é um gold verdadeiro, mano. Mas tá, vamos pra uma que eu sei que muita gente tá querendo ver, que é MP7. Inclusive, me falaram que o gold dela muda quando você usa variante, né? Então, eu fui esperto e já coloquei aqui, ó, a MP7 normal e a variante dela. Então, vamos ver a MP7 normal, que é essa daqui. E depois a gente vê a variante dela, beleza? MP7 normal, ó. Não gostei. Isso aqui eu já tinha visto antes, não sou fã. Porque, cara, ficou tudo preto a arma, mano. Não, não, não. Preto tem que ser uns detalhes, ó. Uns detalhes. Não é gold o detalhe. O detalhe é o preto. Entendeu? Tem que ser gold e tudo. Então, essa daqui... É... Não fiquei muito fã, não, viu? Vamos ver a outra agora. Que é a variante. É essa daqui. Essa daqui, meu amigo, isso daqui é um gold, ó. Isso aqui é um gold de verdade, ó. Se liga. Salvei esse Antimate. Aí você me agradece assim. Hum, que maravilha. Uai, então tá, né? Então, cara... Lindo, 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 lindo. As minhas preferidas. PP19, MP7, nessa variante aqui. Na variante normal, não presta. E MP5, eu gostei muito. Gostei muito. Nossa senhora. Olha isso, cara. Inclusive, acho que vai ser MP7 a Thumb. Vamos fazer uma Thumbzinha de leve aqui, ó. Cara, linda essa arma. Linda, 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 linda. Então, gente. Essas são todas as subs gold. Assiste aí e vê qual que você quer. Qual que você acha que compensa. Vai ter gente que não vai gostar de nenhuma. Tenho certeza. Mas, assim... É isso aí. Amanhã vai sair o vídeo da FAO. Tipo, pegando gold com ela. Eu joguei muitas partidas com ela, né? E aí, algumas coisas ficaram legais. Então, eu vou trazer esses highlightzinhos. E talvez no final eu traga ela gold. Mostrando como é que ela ficou gold, beleza? Pra ficar um vídeozinho completo. Então, é isso aí. É nóis. Vai lá com esse vídeo. Valeu. Falou. E fui.